Eu tava tracado em uma já do relacionamento Sem revoada como vive o maluqueiro Tubarão da coroa você já tá muito tempo Avisa as presença que o Kevin tá solteiro Mansão do tio Claudio com as mina da Kiara Chega meu príncipe hoje e o pai tá na casa Você sabe filho que essa coroa é sua Mas só depois que eu paro com a revoada Tô perdido nessa festa linda na mansão do tio Claudio Kevin eu traz as mina no raro e os baseado Olha a tia Cláudia brava com tio Claudio Culpa no tubarão porque o dom bateu o carro Anima que o bololazzo vai começar Pita que hoje tem festa linda Quero ver toda a cita jogar no chão A bunda na piscina Pra que é isso minha menina? Ela é minha mandra cané Não é mais dona da minha vida Quero puta e não mate